Fala aí galera, beleza? Aqui é o Tiger e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre as novidades do mundo do Pokémon GO. Se você gosta da franquia e ainda não é inscrito, vem fazer parte da galera. É só clicar no botãozinho aqui embaixo. Estamos chegando a quase 100 mil inscritos. Vamos lá, estamos juntos. Vamos começar falando do evento. O evento trouxe Shine, Daddy Bird, Pikachu novamente de volta, mas esteve algumas alterações e algumas novidades no evento que eu achei muito bacana. A primeira delas é a seguinte. Bom, foram introduzidos 20 novos Pokémon da região Hoenn, tipo Ice e tipo Água. Só que somente um deles é exclusivo galera. Agora temos mais um regional e esse regional é exclusivo da Nova Zelândia. Muito interessante, não é mesmo? Não só da Nova Zelândia, mas também em Fiji. O Pokémon que a gente está comentando é o Relicant. Ele é um peixe, mas infelizmente vai ficar só um pedacinho no final aí da Oceania, né? Nova Zelândia e Fiji. Eu queria compartilhar com vocês uma imagem muito interessante de todos os regionais atualmente no mundo do Pokémon GO. Olha, vamos dar uma olhada juntos para a gente poder entender. Primeiramente, temos aqui embaixo o Heracross, muito bacana. Em cima o Taurus e o Córsula, ele fica aí bem perto do Equador, né? Só que ele não pega, pelo que vocês estão vendo aqui, não pega a África. Pega um pedacinho só dos dois lados. Já o Mr. Minds está, obviamente, lá na Europa e os novos da terceira geração estão divididos. Parte estão na Ásia, Europa e Oceania e a outra parte está no resto dos outros continentes. Tá bem interessante aí para você poder saber exatamente quais são os Pokémon que estão em determinadas regiões. De repente, se você quiser viajar para conhecer algum, para encontrar algum deles, esse mapa está muito legal. Os créditos, claro, estão aí na imagem. E falando do evento, o Pikachu veio sim. Até eu falei na gameplay, poxa, por que será que ele apareceu com uma sinueta como não tivesse capturado? Bom, no último Natal tivemos o Pikachu macho. Agora temos o Pikachu fêmea. Temos agora os dois gêneros do Pikachu, já com um chapéuzinho de festividade. Muito bacana. Além disso, ele está com um diferencial. Ele tem um ataque chamado Present, ou presente em português. E de presente não é só esse ataque do tipo normal. Você também vai ganhar Stardust a mais ao capturar esse Pikachu. Normalmente você captura no Pokémon, é 100 de Stardust. Você vai agora ganhar 250. 150 a mais em cada Pikachu que você capturar. Mas não é só o Pikachu que está dando mais Stardust não. O nosso amigo Deliburge também vai dar mais Stardust. Eu sei que eles são mais difíceis, galera. Dão aí um trabalhinho, você acaba gastando Pokébola as melhores, mas eles estão dando Stardust. Então fica a dica para vocês aproveitarem, porque quanto mais Stardust, melhor. E falando em Stardust, temos as caixinhas promocionais, que duraram até agora, dia 25 de dezembro. E já mudaram. Bom, temos essas novas três caixinhas. E o que tem de diferente dessas três caixinhas? Agora tem Rage Pass. Bom, a primeira caixinha, vamos analisar aí cada uma delas. A primeira, por exemplo, se fosse fazer a compra individualmente, você vai gastar 420 moedas. O preço dela está 480. Claro que você está supondo que as Stardust custam um determinado valor. Já a segunda caixinha custa 1.600 moedas comprando soltas. Já no pacote está 780. Interessante. Já vem bastante coisa como Lucky Eggs, Rage Press, Premium, Stardust e Super Incubadora. E já a última, que vem um valor aí de 1.680, se você comprar separadamente, você iria gastar 2.740. Então, o maior desconto mesmo é a última, é a maior. Então, se você quiser investir, compre a última, que vem 6 Super Incubadoras, 16 Lucky Eggs, 10 Rage Pass Premium e 20 Star Peace. Não se sabe quando que vai voltar, será que vai voltar realmente somente em eventos, que nem a Super Incubadora? Não dá pra saber. Então, se você quiser, garanta a sua, porque Stardust a mais sempre é bom. E de novidade, tem mais uma nova Raid. É, Raid Level 1, também de um novo Pokémon da terceira geração. Muito interessante. Esse Pokémon também está realmente raro de se encontrar. Ele se iguala aí à dificuldade do Magikarp. Então, Raid Level 1 é esse novo Pokémon que está nas Raids. Se você quiser fazer, está aí muito mais fácil de você conseguir com a Eve. Melhor, de repente, do que fazer encontrando aí Selvagem. Bom, galera, essas são as novidades do momento do mundo Pokémon GO. Espero de verdade que você tenha gostado dessas informações. Se você puder deixar um tapa no like, cara, isso ajuda demais a fortalecer o trabalho. E o YouTube lembra que você gosta dos meus vídeos e quer continuar recebendo notificações aqui do canal. E se você não é inscrito, venha fazer parte da galera. Estamos chegando a 100 mil inscritos, galera. Não estou nem acreditando. É só clicar nesse botãozinho vermelho. Ative as notificações. Assim você também não vai perder absolutamente nada postado aqui. Beleza, galera? Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, Taier. E... Foi! Tchau, tchau! Tchau, tchau!